Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando a vocês alguns coloridos feitos nesses três livros da Barbie, que são só nesses três que eu colori. Por enquanto eu tenho mais dois, um bem fininho e um outro quadrado, né? Que eu mostrei aí esses dias naquele desafio da Barbie, né? E a Daiane Silva, a Daiane Silva Artes, ela pediu naquele vídeo que eu mostrasse tudo que eu tenho colorido, porque aquele dia eu só dei uma folheada rapidinha, né? E fui fazer um colorido. Aí ela me pediu que eu mostrasse tudo que eu já pintei da Barbie. Então eu tô aqui com os três livros, deixei tudo separado, vou deixar aqui no cantinho para estar mostrando a vocês. Vou começar com esse que foi o meu primeiro adquirido da Barbie, todos os coloridos feitos neles. É o que eu tenho de mais colorido, é esse aqui, tá? Ele fica assim meio fosco por causa dessa capa, tá? Quando a gente coloca o espiral, eles colocam essa capa e ajuda a proteger o livro. Mas se a gente não quiser essa capa, é só falar com eles, que é só que coloque o espiral, que eles não colocam a capa, tá? Então vou deixar de blá, blá, blá e vamos direto ao que interessa, que são os coloridos aqui nesse livro. Então, o primeiro vai ser esse aqui. Eu acredito que esse aqui também tenha sido o primeiro colorido, na verdade, né? Acho que foi o primeiro que eu colori aqui. Não sei se foi pedido, eu não me lembro. Acredito que deva ter sido, que a maioria dos meus coloridos aqui são pedidos. Salvo um ou outro que eu mesmo faço aqui, né? Mas tirando disso, realmente são pedidos. Então, foi este, tá? Ela com a guitarra, cantando, né? E os amigos lá no fundo, tá? O próximo foi essa bailarina aqui. Eu não tô mostrando pela ordem que eu colori, eu tô mostrando pela ordem no livro, tá? Então, tem colorido aí que já tem anos de colorido, né? E alguns eu fiz há algum tempo atrás, agora bem pouco tempo. É, fiz essa bailarina, coloquei esse washtapes pra fazer tipo uma moldura, um quadro, né? E coloquei esses corações, tá? Conforme bate a luz, eles mudam. Pode ficar todo prateado, como pode ficar colorido, tá? Então, vai depender do lado que tá aí batendo a luz. Então, geralmente a gente ganha, quando compra alguma coisa, alguns brindezinhos, né? Sempre vem uma caneta, uma washtapes e veio esses corações, eu resolvi jogar aí pelo meio pra fazer uma decoração nesse desenho. Outra coisa que eu vou falar, eu tinha, eu ainda tenho, né? Desse tipo de washtapes, eu nunca tinha usado pra isso, gente. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. A washtapes, ela solta um pouquinho de tinta pro outro lado, tá? Aqui não soltou muito, mas eu tenho outro desenho na frente que eu usei e ela tá bem, a outra página tá bem danificada. Apesar de que você pode tá usando outro material aí pra cobrir essa imperfeição, tá? É, salvo quando é em cima do desenho, que complica um pouco mais, tá? Mas, então, já fica de alerta, né? Quem tem esse tipo de washtapes aqui, aquelas bem baratinhas, que vem, acho que, 10 num pacote, né? E eles vendem a bolsa e vendem em pacote. Pra fazer esse tipo de decoração nos seus livros, tome cuidado. Se a página for fina, que nem essa, vai manchar do outro lado. Com o tempo, ela parece que a folha vai chupando a tinta desse, eu acho, tape. Essa é uma imagem que eu fiz tem pouquíssimo tempo, né? Foi essa aqui que eu achei que ficou bem bonita, né? Essa daqui, tá? Que ela tá de polaina, né? Tá aí também, com sapatilha de balé. Eu fiz uma parte aqui como se fosse o piso e lá. O papel de parede com bolinhas. E eu já ensinei, já, agora, no último vídeo aí, que eu fiz da Barbie. Não o último, né? Um dos vídeos que eu fiz agora, mais recentemente, né? Também fazer esse truque de papel de parede, né? Tenho esse também, que não tem tanto tempo assim, né? Tem algum tempinho, mas não muito, que eu fiz esse colorido. Agora, os lápis, gente, não me perguntem, porque como tem muito tempo, eu não costumo anotar. Então, não vou saber explicar. Esse tem, sim, bastante tempo. Além de usar lápis de cor, eu usei caneta posca, né? Ou foi tinta, mas acreditei, é sido caneta posca. Ou mesmo caneta, aquela gel branca, tá? E também, já aproveitando as listinhas que tinha no desenho, fiz como se fosse um papel de parede ou uma persiana, né? Essa aqui também, eu usei aqueles de gel, o cabelo dela, tá? Com esse de gel metálico, esse, essa nuvem, esse pensamento dela também, o vestido dela, tá? Também usei esses de gel, e os outros foi com lápis de cor. Aqui também, que faz um bom tempinho, né? E não tenho ideia também qual foi o material que eu usei, mas usei aqui a tinta, tá? Pra dar esses destaques aí, né? No fundo também tem, mas como a pane amarelo bem clarinho, foi giz pastel seco, não dá pra perceber muito, né? Só chegando mesmo assim perto. E esses estourinhos aí de... Como se fossem fogos de artifício, eu fiz com caneta gel, aquelas canetas que a gente também compra nessas lojas, que antigamente eram lojas de 1,99, né? Hoje não é mais. Eu achei que o terno dele ficou bem bonito, a composição que eu usei das cores, né? A roupa dela também, né? Deu um contraste aí com o terno dele, eu acho que combinou muito bem. E na maioria das vezes eu tô usando giz pastel seco no fundo, geralmente é o da Daiso, que é o que eu mais gosto. Aqui também, ó, ou é caneta gel, né? Com certeza deve ter sido caneta gel que eu usei, e lápis de cor, né? No início eu tinha mais, era caneta da Faber-Castell, da linha Eco. Os lápis MAPD, esses lápis mais comuns que eu tenho, era com eles que eu coloria, nem tinha lápis de cor aquarelável ainda. Essa página já vem toda cheia de coraçãozinho, né? E eu usei aquelas canetas gel, aquelas bem baratinhas, né? Aqui no coraçãozinho, aqui na cestinha também, que não dá pra vocês verem, ó. Só fazendo assim, ó. E dá pra vocês verem que a cestinha também foi toda com caneta gel, a prata, né? E do lado, né, a menina lá, né, a Barbie, lendo livros, né? A Barbie leitora, né, foi uma seguidora que pediu, mas como eu disse, a maioria dos coloridos são geralmente seguidoras que pedem. Aqui também eu usei a washi tape, não com a mesma estampa daquela lá, mas usei sim uma washi tape pra fazer o fundo aí como se fosse uma parede com listas. Aqui eu recortei com estilete ou com tesoura, aqui eu complementei com os pedacinhos, né? E fui fazendo assim, né? Eu já ensinei em algum vídeo que não tem muito tempo, como fazer essa decoração com ashi tape. E mostrando pra vocês aqui, ó. Como é uma página que só tem... Pra você fazer um exercício aí, né, não tem muita importância. Se quisesse pintar, aqui já tá meio complicado, né? Se quisesse pintar a Barbie, a amiga dela, a irmã dela, não sei, ficaria complicado porque mancha, tá vendo? Essa manchou bastante, manchou mais do que a outra. Porque essa aqui também acho que tem mais tempo, né? Então, como é uma folha de passatempo, danifica, tá? Aqui eu tinha pintado antes, né? E aqui, ó, ficou lilás e aqui que continua azul, né? Porque o rosa aqui modificou a cor, tá? Então, mancha, gente. Tem que saber o que utilizar. Esse aqui também tem muitos anos. Eu não tenho mania de colocar data. Eu, antigamente, até datava. Mas depois eu parei. Não me pergunte por quê. Mas é bom a gente colocar data, né? Mas deve ter sido lá pra 2016, 17, que eu fiz esse colorido. Então, é bem antigo. Vocês veem que eles estão com fundo, com giz pastel seco. E não tá... é impermeabilizado com verniz. Não é sempre que eu impermeabilizo. Vocês podem ver que mantém a cor. O lápis também é um lápis antigo. E até hoje não desbotou. Logicamente, que com o passar do tempo, sempre desbota assim, gente. Porque não é um lápis profissional, né? Mas não desbota tão rápido assim, não. Aqui também é um outro, que foi um pedido também. E é bem antiguinho também. Usei moldes de nuvem, né? Que vocês já viram. Eu usando aqui pra fazer esse fundinho com nuvens, tá? E tem só mais um aqui. Não, tem mais. Tem mais um. Esse aqui eu usei caneta gel. Caneta, aquelas metálicas, gel metálica. E usei também... Não sei se vão dar pra enxergar. Sim, vai dar. Os pinguinhos aqui, tá vendo? Aqui, ó. Eu usei aquele... Aquela tinta relevo. Não é a puff, não. Aquela tinta normal da Acrylex. Aquela de relevo, tá? E no fundo eu passei uma cola glitter. Dá pra ver aqui, ó. A parede, né? Que tá com glitter. E tem mais um aqui. No final, que esse eu não fiz pro canal, tá? Era só pra testar material. Eu queria ver como ficava o cabelo dela e o fundo com o giz gel metálico. Aí eu testei no fundo e no cabelo dela pra fazer aquele outro lá que eu fiz, tá? E eu gostei bastante. Vi que deu certo. Aqui do outro lado da página não manchou. Era isso que eu queria saber, né? Se não manchava do outro lado da página. E fiz lá o colorido usando esse material. Então, vamos passar pro próximo. O próximo é esse. Que acho que foi o segundo lançamento aí. Não. O terceiro, né? Porque antes desse livro aqui tem um outro, tá? Grande. E... Com papel jornal. Mas eu queria ter ele pra coleção, como era o primeiro, né? Mas eu não encontrei e acabei deixando pra lá. E além disso é papel jornal, né? Não é um livro muito bom pra se colorir. E... Não sei porque ele é a mesma data daquele ali, tá? Ele tem o mesmo... Deixa eu ver aqui quando que foi. Esse aqui foi lançado, gente. Foi em 2016. Esse outro que eu estava procurando também é de 2016. Mas deixamos de lado, né? Vamos pensar em outras coisas daqui pra frente. Bom, tem os próximos desenhos aqui. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Essa folha, ela é um papel amarelado. Mas não chega a ser um papel jornal. É um papel reciclado. Mas não é um papel muito ruim de colorir. E naquele outro me disseram, né? Quem tem esse livro. Que é difícil pegar o lápis de cor. Nesse aqui eu não tô tendo problema não. Pelo menos os que eu utilizei aqui, deu certo. Tá? Então eu coloriei esse. Alguns dias atrás, é algum tempinho. Fiz esse. Que eu até falei pra vocês, né? Da dica, né? De fazer o fundo assim com poá, né? Com bolinhas. Só que aqui ele era as bolinhas um pouco menor. Aqui eu também dei sugestão de vocês misturarem o tamanho. Eu fiz tudo de um tamanho só. Mas vocês podem estar misturando o tamanho. Tá? Fiz esse. Tá? Ele só tinha umas gotinhas por aqui. Acho que era daqui pra cima. E eu criei o restinho das gotas. Porque eu achei estranho só ter gotinhas aqui, né? E não ter gotinhas embaixo, né? Aí eu criei, fiz uma sombra, fiz um acúmulo de água aqui. Quer dizer, esse aqui não é bem uma sombra, né? É uma pocinha de água. Fiz uma pocinha de água aqui, um acúmulo de água. Pra combinar com essa chuva, né? Então, é isso. Tem esse outro aqui também. Aqui o dourado, né? Não dá pra vocês verem se eu não virar o livro, não mostrar. Porque a câmera não capta essas coisas, né? É aquela caneta do, da Pentel, né? Aquela que eu ganhei. Aqui tem mais um. Eu fiz o fundo aqui todo de verde. Que aqui, na verdade, não dá pra mostrar o piso, né? Só dá pra mostrar a parede, gente. Então, ficou assim. Daqui pra frente, gente, meus vídeos vão ter sempre esse sombreado aqui, ó. Não é por causa da lâmpada, mas sim por causa do prédio que foi feito aqui em frente à minha janela. E da sombra, né? E essa sombra reflete na hora que eu vou estar gravando. Infelizmente, gente, eu vou ter sempre esse problema de sombra, né? No vídeo. E esse aqui também, tá? Aqui é o último. Também fiz com poá. Fiz com poá menor do que o outro. Eu acho que fica bem bonito. Então, é uma coisa simples que você acaba dando um acabamento no fundo, né? Mas é uma coisa simples e que dá resultado, tá? Qualquer um pode fazer até na mão mesmo, sem precisar de bolômetro. Dá pra fazer. Tá? Se for com paciência, com calma, nem precisa de bolômetro. Com a própria mão você consegue fazer esses circulozinhos aí. Passamos pro último, tá? Mas não menos importante, que é esse último adquirido aqui. A barba de macacão. Fiz esse colorido. Então... Esse daqui eu achei assim que o lápis não pegou tão bem nesse papel. Ele é super lisinho, tá? Bem lisinho mesmo. No caso, não é todo lápis que vai se dar bem com esse papel super liso. Mas a camisa dela ficou tipo uma camisa jeans, né? Deu assim um aspecto de camisa jeans. Esse efeito que eu vejo aqui, não... A câmera não capta, gente. Ela capta mais umas manchas aí. Mas ela ficou como se fosse um tecido jeans, tá? E aqui eu usei... Na calça dela eu usei aquele gigel, tá? Gigel rosa. É porque a câmera nunca mostra, né? O que a gente tá mostrando. E esse daqui do doce, né? Também tem pouco tempo que eu fiz a barba aí em cima do seu bolo. Fiz aqui uma iluminação em volta como fosse a claridade da vela, né? Acesa. E mais esse aqui que é o último, tá? Esse é o meu recente do meu último vídeo, tá? Foi do desafio que todo mundo aí tá fazendo. Comentário sobre o filme da Barbie. E tirando foto naquela caixa lá da Barbie, né? E eu quis fazer esse colorido pra esse momento, né? Então, usei o lápis da... Acho que foi o colorê, né? Que eu usei usando todas as cores rosa. Não quis misturar outras cores aqui. O cachorrinho eu quis deixar branco. Não quis colorir o cachorrinho de rosa. Só fiz o fone de ouvido e o fundo da orelhinha dele de rosa. E com o estêncil, eu com o giz pastel seco, fiz um desenho no estêncil, também com rosa. Esse sim. Esse foi impermeabilizado com o giz pastel. Com o giz pastel. Como eu usei giz pastel no estêncil, pra não passar a mão e tá soltando e apagando o desenho do estêncil, eu coloquei... É... Giz... Oxa, gente! Coloquei verniz spray no giz. Ou em tudo, né? Coloquei na folha toda. Você passa a mão, tá? Uma folha lisinha, né? Assim, com uma textura gostosa. E vocês olhando, olha. Não dá pra saber. Olhando essa página pra essa daqui, ó. Não dá pra ver nada. Ela não muda nada. O verniz spray, coloquei duas mãos de verniz spray. Não muda nada na página, tá? Só... É... Contém aqui o... O giz pastel seco que não sai. Não sai no seu dedo, tá? E... No caso, se você também quer impermeabilizar pra não passar alguma coisa pra este lado, Você pode impermeabilizar primeiro, já que a folha é fina, você quer usar algum material, impermeabiliza a página, deixa secar bem, depois você pode utilizar o que você quiser aqui, que vai pegar, né? O verniz não atrapalha você pintar em cima dele, tá? Você pode... Já dei várias vezes essa dica aqui, né? Mas faz tempo que eu não repito, né? Então, tô falando aqui mais uma vez. Não vai interferir no seu colorido, tá? E esse foi o último colorido nesse livro aqui. Então, são esses três que eu tenho, não tenho mais. Tá? São esses dois últimos que saíram, e esse aqui... Saiu dois, que são esses dois aqui, tá? São repetições, só com capa diferente. Aí vocês não caiam. Se vocês tiverem esses daqui, não comprem aqueles. Agora, se vocês não têm esses e quiserem adquirir aquele da Magique, Magique, sei lá. Pode adquirir. É porque a... É... É porque vocês não têm o programa desses dois livros aqui. Desses aqui não têm livro repetido, tá? Se vocês encontrarem para vender e não tiverem, pode adquirir. E esses daqui também, agora... aqueles lá são repetição desses dois, tá bom? É isso, minha gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito do vídeo. Quem não tinha visto todas as imagens desse livro, tenha gostado de ver. Deixem no like, principalmente a Daiana Silva Artes, que me pediu para ver cada um deles, tá? Beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!